Pessoal, olha a definição desses cabelos, gente. Eu lavei meu cabelo pra trabalhar na política, né? E aí, gente, foi no dia 22 de setembro, tá bom? Dia 22 de setembro. Infelizmente, eu não postei antes porque eu fiquei acamada, né, gente? Tive virose e aí tava sem paciência nenhuma de mexer no celular pra editar vídeos. Mas agora eu vou começar a soltar os vídeos que tava aqui gravado já no meu celular. E até porque também em setembro a gente teve o aniversário da minha filha, né? De 8 anos. E aí eu vou gravar tudo pra vocês o que é que eu fiz, tá bom? Outra coisa, gente, pra quem não sabe, a cidade que eu estou morando, Camassari, né? A cidade que eu tenho minha casa própria, ela faz aniversário no final de setembro. E o bairro em que eu moro, Vila de Abrantes, eles comemoram antes porque foi o primeiro bairro de Camassari. O primeiro bairro da cidade de Camassari. Na realidade, eles seriam a cidade, né? Camassari não iria existir, seria Abrantes. Vila de Abrantes, a cidade, o nome da cidade. Só que aí ninguém queria pegar a cidade pra cuidar. Então acabou que ficou sendo um bairrozinho dentro da cidade de Camassari. Mas o primeiro desfile de comemoração do aniversário de Camassari é sempre em Vila de Abrantes, tá bom? E aí era as partezinhas das escolas desfilando. Primeira vez, gente, que eu vejo o desfile aqui em Vila de Abrantes porque eu tenho dois anos aqui. O primeiro ano eu não pude assistir o desfile porque eu estava trabalhando. E nesse segundo eu assisti o desfile também trabalhando, né? Porque eu estava trabalhando na política. E aí eu assisti o desfile também trabalhando, tá bom? Mas eu achei bem interessante e achei bem, assim, diferente, né? É parecido com o desfile de 7 de setembro, mas não é a mesma coisa, sabe? É só pra quem vai que sabe como é que é, gente. Mas eu gostei. Achei bem legal. E também, gente, depois desse desfile e do trabalho, teve um arrastão com o candidato a prefeito aqui da minha cidade. E depois desse arrastão, né, de candidato a prefeito, teve também, é... Qual é o nome do meu Deus do céu? Teve uma feijoada lá na casa da vereadora que eu estou trabalhando, tá bom? Uma feijoada muito boa. Comi duas vezes, gente. Bebi refrigerante, energético. E depois eu fui pra casa de barriga cheia, graças ao meu bom Deus. E também, gente, depois daí eu desci pra Salvador pra pegar minha filha. Isso eu acho que foi em um domingo. Foi dia 22, foi um domingo. E aí, eu depois desci pra pegar minha filha, tá bom? Lá em Salvador, na casa de minha mãe. Porque na segunda-feira ela já teria aula. E bebê linda! Dando continuidade, dando continuidade à nossa história. Vamos aplaudir o Centro Internacional Tancredo Leves! Lá em Salvador, em Salvador, em Salvador. Ouvido vai ganhar recuo, a associação cultural é fofada por esse lugar, aliás, ela é boa na casa, sabe quem já voltou ali na ponta da nossa avenida? A associação cultural é fofada por esse lugar, aliás, ela é boa na casa, ela é boa na casa, ela é boa na rua, aliás, ela é boa na casa, aliás, ela é boa na casa. Uhul, maravilhosas! Uhul, maravilhosas! Uhul! Uhul, olha aqui! Uhul, olha aqui! Uhul, olha aqui! Oh, tem até repórter! Maravilhosa! Uhul, olha aqui! 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 É aquela bicicleta majestria! Uhul, olha aqui! Uhul! Uhul, uhul! Uhul, uhul! Uhul, uhul! Ai, queima, Jornalo! Eu tava muito sucesso na comunicação! Cuide do meio ambiente! 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 Cuide do meio ambiente!